Viu a notícia do Motu sobre a TVS Sports 110, da Dafra? Que a Dafra trouxe, mas não está vendendo ao público, somente locação? O que achas? O que acha disso? Não sei, vamos ver? Vamos olhar? Vamos ver lá, eu que chupinho tanta matéria do Motu, hoje eu tava com saudade de vocês, mentira, mas eu queria bater mais papo com vocês, acabei não chupinhando matéria do Motu, mas tudo bem, já que é uma tradição, vamos lá. Com vocês, matéria do Motu.com.br, TVS Sports já está no Brasil, conheça. Matéria do Homem Mais Bonito, do Motu.com.br, Rafael Mioto e Ricardo Meier. Olha, parceria, hein, do dia 20 de julho de 2022, o Miotão e o Ricardo Meier, matéria de hoje. Tá aí, ó. TVS Sports 110 já está no Brasil, conheça a moto de baixo custo, é montada pela Dafra. Ó, tô reagindo, não sei que josta é essa não, tá? Modelo de entrada da gigante indiana TVS, tem foco em economia e pode atingir no máximo 90 km por hora. Dafra diz que TVS Sports é para o mercado de locação. A moto urbana de baixa cilindrada TVS Sports chegou ao Brasil sem grandes alardes. Segundo a apuração feita pelo Motu, o modelo já está sendo montado pela Dafra em Manaus. Ao todo, quase 500 unidades do modelo já foram emplacadas no país. No entanto, muitos detalhes sobre a motocicleta ainda estão no ar. Em contato com a marca brasileira, nossa equipe conseguiu confirmação de que a TVS Sports está em produção no país. Porém, a moto não está à venda nas lojas. A Dafra afirmou que o modelo é destinado ao mercado de locação, ressaltando que este é um, abre aspas, nicho no qual a empresa não pretende participar. Fecha aspas. Tá aqui a moto 110. É, deve ser. Vamos lá. Bora ver, vamos continuar. Uma moto de baixo custo, a TVS Sports 110, é um dos modelos de entrada da fabricante de motos, a TVS, mais uma gigante indiana, a exemplo da Bajaj. Essa com chegada confirmada ao Brasil nos próximos meses. Com foco em baixo custo, a moto possui motor de um cilindro de 109,7 cm³, que é capaz de gerar 8,3 cavalos de potência a 7.350 rpm e 8,7 kgfm de torque a 4.500 rpm, de acordo com os dados divulgados no mercado na Índia. Mas o modelo conta com injeção eletrônica, ao contrário da nova Xinerai Jeff 150S. Muito bom isso, tá? A Jeff 150S é ser lançada no Brasil, que ainda é carburada. Com câmbio de 4 marchas, a TVS 110 pode alcançar 90 km por hora de velocidade máxima. Apesar das rodas de liga leve, o modelo conta com freios a tambor nas duas rodas. Ponto negativo, hein? Pênalti. Vale ressaltar que não temos ainda dados técnicos no Brasil e as mudanças não são descartadas. Não estão descartadas. O preço, na Índia, o modelo parte de 63,950 rupias, que dá em torno de 4.320 reais em uma conversão direta, sem considerar taxas de produção e exportação. Galera, não é o valor real, tá? Então isso aqui provavelmente será importado pela Dafra diretamente para o nicho de locação. Então, por enquanto, não teremos essa moto disponível para venda. Tomara que a Dafra veja como uma moto interessante para o mercado. Tomara, tá? Porque estamos num país dos lascados. Muita gente não vai ter dinheiro para comprar moto, principalmente as motos de 150, 160 cilindradas. E teremos aí muitas motos aí de 100, 110, 125, cinquentinhas. Pode ter certeza. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto